O primeiro trem de alta velocidade privado da Itália, o Ítalo, foi apresentado na terça-feira pela empresa NTV, que vai competir com a estatal Tren Itália. Somos a primeira empresa totalmente privada da Europa com trens de alta velocidade. É algo importante porque isso vai permitir que a população e os viajantes escolham com quem vão viajar. E vai ajudar também a melhorar o serviço, como constatamos nos últimos meses, graças à abertura da concorrência e à chegada da NTV no setor de alta velocidade. Apresentado como o trem mais moderno da Europa, o Ítalo é dividido em três classes e tem até sala de cinema e Wi-Fi. A locomotiva custou 90 milhões de euros e entra em funcionamento em março de 2012.